Nós apresentamos a CPI Mista do Congresso Nacional sobre o metrô de São Paulo. Ela tem 220 assinaturas na Câmara Federal e 35 assinaturas no Senado Federal. Hoje à noite tem sessão do Congresso Nacional e vamos pedir a sua leitura e, consequentemente, a sua tramitação. Isso é o troco na oposição? De forma alguma, nós temos um compromisso de que todas as irregularidades que tomamos conhecimento devemos investigar no caso concreto do metrô de São Paulo. Ele é feito com recursos do orçamento da União, mas principalmente com empréstimos internacionais, em que o Senado Federal aprova e, em seguida, a União presta o compromisso de solidariedade. Agora, existem irregularidades em outros metrôs, suspeitas de denúncias, por exemplo, aqui no Distrito Federal. Na proporção que elas vão chegando, você vai tomando as medidas. Mas o objeto é apenas o metrô de São Paulo? Nós estamos fazendo a representação contra a Alstom, a representação envolve a Alstom e, consequentemente, o metrô de São Paulo. Terminando de fazer o seu protocolo na mesa do Congresso Nacional, o passo seguinte é a sua leitura na sessão do Congresso e, a partir daí, vêm os prazos regimentais. Então, vamos lá.